Olá amigos, muito bom dia! Se estou aqui no AgroLink News, hoje sexta-feira, dia 22 de outubro de 2021. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e no programa de hoje a gente vai falar sobre os custos de produção com dois cenários distintos. Enquanto os produtores de arroz veem um aumento, o setor avícola e suíno teve uma queda nos valores da produção. Vamos também falar sobre as novidades nas negociações brasileiras com o mercado externo. Também vamos trazer a previsão do tempo, os indicadores econômicos e muito mais. O nosso podcast tem a força da Basf, então proteja o seu legado. O herbicida finale da Basf faz a dessecação e o controle completo das principais plantas daninhas da cultura da soja, em até duas semanas, para você começar no limpo. Herbicida finale, um passo à frente no controle de plantas daninhas. Este então, o recado da Basf, a nossa parceira aqui do nosso podcast. E você ouvinte também pode ser parceiro do AgroLink, acessando o nosso portal. Você também confere, além de notícias, dicas de especialistas para realizar o melhor manejo no campo, acompanhar de perto as movimentações do mercado agrícola, consultar o maior banco fitossanitário para tornar a sua lavoura ainda mais forte e segura. Tudo isso em agrolink.com.br. E dentre os principais destaques, eu aponto que a Eima Internacional destacou melhor em máquinas agrícolas na feira realizada na Itália. A delegação de empresários brasileiros conheceu as possibilidades de negócios durante o evento. Em Goiás, o estado abriu hoje o plantio da soja. O evento marcou o início da safra 21-22. Estes alguns dos principais destaques no nosso site nesta sexta-feira. E na abertura do programa de hoje, nós vamos falar sobre a cultura do arroz. Os custos de produção têm deixado os produtores em alerta no estado do Rio Grande do Sul. Quem acompanhou esse cenário e nos traz detalhes agora é a repórter Aline Merladete. Muito bom dia, Aline. Bom dia, Rivas. Hoje vamos falar sobre a cultura do arroz, em específico o custo de produção para os orizicultores no Rio Grande do Sul. Apenas para cobrir os custos, os produtores de arroz vão precisar que o saco de 50 kg do cereal seja comercializado no mínimo a R$ 76,32 ao final da colheita. A projeção foi feita pela Farsul, tendo a região de Uruguaiana como referência. Esse valor era de R$ 70,37 em agosto de 2021 e R$ 60,54 no mesmo período em 2020, demonstrando a aceleração dos custos na comparação entre a safra atual e a anterior. Somente os fertilizantes foram responsáveis por uma alta de quase 75% na evolução dos custos em um período de 12 meses. Já o preço do frete cresceu quase 40%, enquanto que os valores com sementes foram superiores a 30%. Mas se os valores para produzir aumentaram de forma considerável, o preço de comercialização do produto não acompanhou o movimento. Os especialistas já demonstram apreensão com o atual quadro do arroz e, por isso, a luz amarela já foi ligada. Aline Merladete. Este é, portanto, segue o alerta com relação aos custos de produção da produção do arroz no Rio Grande do Sul. E agora vamos falar também sobre proteína animal. É que no mês de setembro houve uma queda nos custos de produção na cadeia da avicultura e também na suinocultura. E a Elisa Malichesky nos traz os detalhes com relação a estes custos para os produtores. Muito bom dia, Elisa. Bom dia, Rivas. O mês de setembro foi de redução nos custos de produção nas cadeias da avicultura e da suinocultura. Segundo um estudo publicado pela Central de Inteligência de Aves e Suínos da Embrapa, a CIAS, os índices dos dois segmentos ficaram abaixo dos 400 pontos. Em setembro, o ICP suíno teve queda de 3,44%, puxado principalmente pela baixa nos custos da alimentação. Já os custos com nutrição caíram 2,85%. Mesmo assim, o resultado do mês passado não recuperou os prejuízos ao longo do ano, com alta de 4,79%. Em Santa Catarina, o custo de produção por quilograma do suíno vivo fechou o mês em R$ 6,87. Já a produção de frango teve uma redução mais tímida, pouco acima de 2%. A alimentação também foi o principal grupo que apresentou queda nos preços, com redução de 2,7%. O custo do quilo do frango vivo no Paraná ficou em R$ 5,16, uma queda de R$ 0,11 na comparação com o mês anterior. Do portal AgroLink, Elisa Malicheski. Obrigado pelas informações. E ainda falando sobre a produção de carnes, o Brasil deve aumentar o seu alcance no mercado internacional. É que a BRF recebeu novas habilitações para exportar os seus produtos para a Singapura. Em cinco unidades da empresa, distribuídas nos estados de Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e também no Mato Grosso, a empresa foi autorizada a comercializar os miúdos de suínos. Além dessas, a unidade Lucas do Rio Verde, também no estado de Mato Grosso, ganhou autorização para a venda de suínos, além de miúdos animal. O gerente executivo de relações institucionais da companhia, Luiz Tavares, comentou a expansão desses negócios por parte da empresa. O BRF recebeu cinco novas habilitações para exportar para a Singapura, um país de quase 5 milhões de habitantes. É uma ilha ali no sudeste asiático, muito conhecida por ser um hub importante do ponto de vista logístico, mas também que tem uma população de renda média bastante alta e cujo consumo de proteína animal vem aumentando nos últimos anos. Então, a partir das nossas unidades em Uberlândia, Concórdia, Lagiado e Hervaldo Oeste, a companhia vai comercializar miúdos de suínos. Já a unidade de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, teve agora autorização para vender suínos e seus miúdos. Esse movimento reforça a estratégia da BRF de ampliar a participação da empresa nesse mercado tão importante que é o mercado asiático, onde a gente já está presente com parcerias com a China, com a Coreia do Sul, com a Malásia, Filipinas, enfim, todos os mercados os quais a gente atende. E a gente vai seguir trabalhando para ampliar essa nossa presença nesse mercado, entendendo que nos próximos anos, boa parte do consumo mundial de proteínas deverá vir dessa região do globo. A BRF está presente em mais de 115 países e é dona de marcas conhecidas tanto no mercado nacional quanto internacional. Este é, portanto, uma boa notícia para o setor da proteína animal aqui no Brasil. Agora, vamos saber como fica o tempo. Do AgroTempo, no portal AgroLink, os detalhes chegam agora com Gabriel Luan Rodrigues. Muito bom dia! Olá, Lucas! Muito bom dia! Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Nesta sexta-feira, continuamos com a atuação daquele corredor de umidade orientado da região norte em direção ao oceano. Em relação a ontem, ele sofreu um deslocamento mais a norte, de forma que favorece as chuvas volumosas sobre o meio norte até o sul da Bahia na região nordeste. Essas chuvas poderão ser localmente fortes, acompanhadas de raios, veidavais e promovendo acumulados superiores aos 40 milímetros no decorrer do dia. E existe um pequeno potencial para a queda de granizo, sobretudo no norte de Minas Gerais e sul da Bahia. As chuvas desse corredor de umidade também atingem o norte do Mato Grosso, norte de Goiás e praticamente todos os estados da região norte. No Mato Grosso, as chuvas serão mais irregulares com baixos volumes. Sobre Goiás e Tocantins, elas terão uma distribuição melhor e maiores volumes. No centro-sul do país, o domínio é de uma massa de ar seco que mantém o tempo firme desde o sul de Goiás até o Rio Grande do Sul. No sábado, este cenário muda. O desenvolvimento de uma região de baixa pressão sobre o Paraguai e Argentina, alimentada com ar quente e úmido dos jatos de baixos níveis, promove o retorno das instabilidades para a região sul. Essas chuvas têm potencial para formar tempestades, especialmente no noroeste do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, sudoeste do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul. As tempestades poderão gerar volumes superiores aos 50 milímetros no decorrer do dia, com elevado potencial para a queda de granizo. E ainda na região norte e nordeste, as chuvas continuam em decorrência do corredor de umidade. No domingo, a área de baixa pressão se desloca para o oceano, dando início a uma nova frente fria. E o interessante, Lucas, é que essa frente fria vai se ligar com o corredor de umidade que está atuando na região norte. Isso significa que teremos condições para chuvas bastante abundantes no Brasil central. O tempo fica mais seco apenas no nordeste do nordeste e sul do Rio Grande do Sul. Os volumes podem superar os 60 milímetros no sul de São Paulo e norte do Paraná, com potencial moderado para a queda de granizo até no Mato Grosso do Sul. Fico por aqui e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo, Lucas, e desejo a todos um excelente final de semana. Muito obrigado pelas informações e um ótimo final de semana. Esse é o Gabriel Luan Rodrigues. A gente volta a falar agora sobre o mercado internacional. É que o Brasil firmou um acordo de cooperação técnica envolvendo o setor agropecuário com a Colômbia. Quem nos conta os detalhes deste novo acordo é o repórter Sérgio Pastor. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil e o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural da Colômbia assinaram um memorando de entendimento para fortalecer a cooperação técnica em diversas áreas da agricultura, pecuária, aquicultura e pesca entre os dois países. O documento foi assinado pela ministra brasileira Tereza Cristina e o ministro colombiano Rodolfo Henrique em cerimônia realizada no Palácio do Planalto com a presença dos presidentes Jair Bolsonaro e Ivan Marques. O memorando prevê o intercâmbio de informações técnicas e estatísticas e a criação de vínculos entre as duas administrações públicas. Também estão previstas a realização de visitas técnicas e workshops de programas de capacitação e publicação conjunta de materiais técnicos e informativos. Os dois países também assinaram uma carta de intenção para que as autoridades sanitárias do Brasil e da Colômbia possam trabalhar conjuntamente na adoção da certificação sanitária eletrônica para produtos agropecuários. Os dois países também estão avançando no estabelecimento de um mecanismo de consultas regulares sobre temas sanitários e fitossanitários com o objetivo de facilitar o comércio bilateral. O presidente colombiano Ivan Marques destacou o interesse entre os empresários dos dois países para exportação de produtos agrícolas. O que han manifestado vários empresários do Brasil de entrar na cadena de frio para a exportação de produtos agrícolas de Colômbia para outros mercados do mundo. E destacamos também a inversão em matéria agroindustrial, que já hoje em Colômbia está trazendo importantes frutos e que está levando carne em canal a distintos lugares do mundo e que ha contribuído a que a Colômbia tenha as mais altas exportações de carne de sua história. Em 2020, as exportações de produtos agropecuários do Brasil para a Colômbia foram de cerca de 400 milhões de dólares e o Brasil importou da Colômbia menos de 100 milhões de dólares. Também há concentração de produtos no comércio entre os dois países. De Brasília, Sérgio Pastor. Obrigado pelas informações. Reta final do programa de hoje. Vamos agora aos indicadores econômicos da soja. Saca de 60 quilos fecha a semana, sendo vendida a R$ 172,00 em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. R$ 170,50 é o preço da soja em Cascavel, no Paraná. Em Rondonópolis, no Mato Grosso, R$ 167,00. Já em Pedro Afonso, no Tocantins, a soja fecha a semana, sendo vendida a R$ 159,00. Com essas atualizações, o AgroLink News vai ficando por aqui. Uma ótima sexta-feira a todos, um excelente final de semana. E na segunda-feira, nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá!